Os últimos resultados coloca tudo em alerta, alerta máxima. Se calhar isso pode dificultar a tarefa do Famalicão. A verdade é que nós também vimos duas vitórias consecutivas e os nossos índices de confiança têm vindo a aumentar. Mas do outro lado, os índices de alerta também têm vindo a aumentar. Importante aqui não nos iludirmos com aquilo que o Futebol Clube de Porto fez nos últimos jogos, mas sim com aquilo que o Futebol Clube de Porto fez de muito bom, como por exemplo ganhou 5-0 ao Benfica em sua casa. Temos que olhar é para isso, para essa parte, para a parte em que realmente o nosso adversário fez as coisas bem feitas e de forma meritória. Porque só assim é que nos podemos preparar bem e sermos capazes de ir lá e ser competitivos e levar o jogo para onde a gente pretende. Quando traçamos objetivos, seja para uma época ou seja para um jogo, temos que os traçar de forma a que sejam reais, que sejam alcançáveis. Eu não me parece que seja impossível ir fazer um bom resultado ao Dragão sabendo das dificuldades que vamos ter. Estes jogos são jogos que têm um grau de dificuldade elevadíssimo. Sendo fora de casa, então ainda mais difícil se torna a nossa tarefa. E aí Obrigado.